Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como estão vocês? Olha só gente, já vou começar esse vídeo falando que na descrição deste vídeo tem ali o link daquela que vai ser a maior comunidade Ali no Telegram de criptomoedas, onde você vai aprender muita coisa e é tudo de graça Lá gente, colocamos ali em tempo real, né? Informações sobre criptomoedas que estão prestes a explodir Criptomoedas que estão prestes a trazer uma grande valorização Criptomoedas que podem trazer um risco naquele momento pra você E se você não quer correr riscos, então entre nesse grupo porque ele é gratuito É uma grande família onde um ajuda o outro e lá estamos ganhando dinheiro também Porque ficamos ali fazendo entradas em criptomoedas que estão explodindo E vamos ali aumentando aos poucos o nosso capital Então não perca seu tempo e acesse o link do Telegram do nosso grupo E venha fazer parte dessa grande família É de graça, você tá esperando o que? Acesse o link aí Olha só gente, independente do que esteja acontecendo O mercado de criptomoedas e o mundo, né? Está vivendo uma transição E eu vou dar uma opinião pra vocês A minha opinião é o seguinte, que a maioria dessas empresas, tá? Que estão passando por essas dificuldades Essas empresas ali que estão falindo, desaparecendo do mercado E prejudicando o mercado cripto Porque essas empresas ainda, de certa forma, fazem parte de um mundo antigo De um antigo mundo, de uma forma antiga De se enxergarem as coisas Mas olha só, vou falar uma coisa pra vocês Não é brincadeira não Pois essa falência, né? Está sendo considerada uma das maiores desde 2008 Ou quer dizer o quê? Ou vamos falar o seguinte A maior falência desde 2008 Isso realmente abala o mercado de criptomoedas Olha só, você vê que nesse momento Bitcoin volta aí para 20.577 dólares Uma alta de 0,36% nas últimas 24 horas Mas você vê que nos últimos 7 dias Bitcoin foi fazer fundo ali Na casa de 19.628 Por conta desses rumores Mas aos poucos as coisas vão se adaptando Gente, o mercado vai se autorregulando Independente do que aconteça No momento, quando você olha Você pensa que é o fim Fim das criptomoedas, né? Porque o pessoal fala muito na internet A respeito da morte do Bitcoin Bitcoin vai morrer? Bitcoin vai quebrar? Mas com o tempo você percebe Que tem uma autorregulação do mercado E o mercado vai voltando ao normal Mas não é brincadeira não Olha só, gente Essa notícia aqui está abalando aí E muito mercado de criptomoedas Mas acredito que isso aqui São ferramentas, né? Que estão sendo utilizadas Por quem domina, né? Por quem comanda ali Para poder colocar ali Digamos que uma espécie de ordem na casa E favorecer aquelas pessoas Que precisam entrar nesse mercado E pegar esse mercado com grande desconto Afinal de contas, eu não consigo imaginar O mundo sem as criptomoedas Olha essa matéria aqui da Infomoney Para você Infomoney, onde você encontra As melhores notícias A respeito do mercado de criptomoedas Emissora da USDC Segundo a maior stablecoin do mundo Revela exposição de 3,3 bilhões de dólares Ao Silicon Valley Bank Criptomoeda perdeu indexação Com dólares Chegou a ser negociada A 81 centavos de dólar Não é brincadeira, gente Vamos dar uma olhadinha aqui Para que vocês vejam, né? O SDC Vou colocar aqui para vocês Observarem o que está acontecendo ali, né? Com o SDC Olha só 95 centavos Como ele é um stablecoin Ele teria que estar ali, né? Pareado, né? Um dólar E nesse momento Você vê ele é 95 centavos Mas já recupera aí 5,47% Mas eu vou te falar As coisas ainda não acabaram não, viu? Olha só Ele chegou ali, né? Aqui você vê 90 centavos Mas ele chegou a valores bem baixos Tem algumas corretoras E as corretoras tiveram que tomar algumas atitudes ali Atitudes essas Para evitar um colapso no mercado de criptomoedas Porque senão, meu amigo A coisa não pararia e ficaria por ali, não Isso mesmo que vocês estão escutando Então, as corretoras fizeram o seu papel Bloquearam ali as conversões Você não podia trocar ali o SDC Por exemplo, ali pelo BUSD Pelo SDT Porque senão, meu amigo O buraco ficaria mais embaixo O fundo seria muito mais fundo E você veria novamente ali, né? Uma situação igual aconteceu na época ali de Terra Luna, né? E você foi vendo todo aquele colapso Olha só A segunda maior criptomoeda indexada ao dólar Perdeu sua paridade de 1 dólar na madrugada ali de sábado, dia 11 Sendo negociada a 81 centavos de dólar Prejudicada pela exposição da sua emissora A Circle Internet Financial LTD, né? Ao colapso do Silicon Valley Bank E olha só, né? Brincadeira não Porque esse colapso aí do Silicon Valley, né, gente? Segundo a matéria aqui do G1, né? Ele é o maior desde 2008 Olha só Silicon Valley Bank Reguladores assumem banco atingido ali Pela maior falência dos Estados Unidos desde 2008 Mas aí o que que acontece? Você já vê ali, né? Realmente o governo já vindo interferir Pra poder, digamos ali, meio que equilibrar a situação Porque senão a quebradeira ela seria geral Segundo reguladores bancários da Califórnia Onde a empresa tem sua sede O Silicon Valley Bank Enfrentou liquidez inadequada e insolvência Órgãos reguladores dos Estados Unidos Fecharam o Silicon Valley Bank E assumiram o controle dos depósitos de clientes Na maior falência de um banco no país desde 2008 Com o Washington Mutual colapsou, né? Quando o Washington Mutual colapsou, né, gente? Realmente não é brincadeira Olha só Vamos voltar aqui, ó A USD Coin O SDC é um elemento chave dos mercados cripto E deve manter, né? Um valor constante de um dólar Fato esse que não está acontecendo Você vê o SD ali O SDC, né? Sendo cotado a 95 centavos de dólar, né? Então você vê que ele tem que ter um lastro ali, né? Vamos lá colocar Ele tem que estar pareado ali com o dólar No entanto, né? Você vê ali 3,3 bilhões deste estoque ali No caso do SDC Olha só De cerca de 40 bilhões, né? De dólares estão com o Silicon Valley Bank Que acaba de protagonizar a maior falência De um banco de crédito da história dos Estados Unidos Então vocês estão entendendo Que não parte, né? Digamos ali do mercado de criptomoedas em si Mas sim de situações, né? Que são voltadas a outras empresas, né? Estelas Empresas ali Que, digamos ali Querendo ou não As criptomoedas ainda tem a sua ligação Então você vê que realmente Não parte do núcleo das criptos em si Mas ao velho mundo Ao antigo mundo O mundo está passando É como se você tivesse ali, né? Uma carcaça que precisa ser tirada Para você ter ali Uma evolução E isso está sendo feito, né? O mundo está realmente girando E tudo que não pode ficar ali preso, né? Está sendo dispensado E depois disso tudo Eu acredito que o mundo das criptos Volta ao normal, né? Ele se estabiliza ali E volta ao seu crescimento Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, gente Olha só Você percebe que nessa queda toda, né? A stablecoin é ainda mais acumulada Acumulada, tá? No mercado de criptomoedas Aí o USDC ali na rede etéreo, né? Você vê ele quase 800 milhões de dólares Estão aí nas corretoras de criptomoedas Para que vocês entendam Mas isso, gente, acontece por quê? Por que que isso está acontecendo? Você ainda viu o USDC ali Com uma criptomoeda mais acumulada As corretoras tiveram que travar, né? As negociações Como Binance Outras corretoras ali do mundo Elas travaram Porque elas não são bobas Já passou a olhar Ah, está colapsando Eu vou trocar tudo aqui pelo BUSD Vou trocar pelo USDT Imagine o prejuízo que essas corretoras teriam Aí você vem aqui, tá? Nos holders, né? Você vê que a Binance, gente Tem quase 10% ali, né? Você pega ali, né? Quase 10% ali do supply do USDC 10% quase com a Binance Você vê ali a Binance tendo ali mais 2% Diversas outras corretoras Que tem ali uma quantidade de USDC E os caras precisam agir rápido Porque essa situação, tá, gente? Elas ligam, digamos, são ligadas Diretamente ao mercado de criptomoedas Então se eles não travarem ali o SAC Se eles não travarem as conversões Você vê um colapso sem precedentes No mercado cripto Então é justamente isso Que as corretoras de criptomoedas Estão tentando ali evitar, né? Esse colapso, né? Essa situação ali que está acontecendo Então você vê aqui, né? Que realmente as corretoras de criptomoedas Chegaram ali e agiram de uma forma Com que, digamos, as pessoas não fossem prejudicadas Isso mesmo Aí você vê ali, ó A Binance e a Coinbase pausando conversões em USDT Olha só Em meio aos eventos A corretora Binance anunciou nesta sexta-feira Que pausou seu sistema de conversão de USDC Para a BUSD Stablecoin da corretora Devido a alta demanda A Coinbase, por sua vez Também congelou a negociação de USDC E dólar Algo que corroborou para o pânico generalizado do mercado Além de resultar em uma onda vendedora ainda maior na USDC Outras stablecoins como a DAI, né? Também perdem paridade A DAI é uma stablecoin descentralizada Emitida pelo protocolo DeFi Maker DAO Que funciona sob o mecanismo de colateralização A questão é que a DAI tem mais de 40% colateralizado em USDC Por consequência, a perda de paridade do USDC afeta também a paridade da DAI Vocês estão vendo? Uma vai ali fazendo efeito dominó, derrubando a outra Por conta de situações externas ao mercado de criptomoedas Então gente, é justamente isso ali que você observa no mercado cripto Mas quando paramos para observar também outra situação Que é essa aqui, vou voltar aqui para vocês, para a página principal do ALY STATES Para que vocês entendam Estamos tendo ali um pânico no mercado, né? Digamos ali um pânico generalizado no mercado Mas não é algo tão pesado assim Isso porque, olha só Nesse momento, o medidor de sentimento aponta ali o número 31 Você tem ali um sentimento de 31 Então quanto mais perto aqui do 1, maior é o pânico Quanto mais perto aqui do 100, né? Você tem uma situação ali, digamos, melhor Mas nesse momento você está em 31 Já passamos meses atrás Situações de ficarmos ali abaixo do 10, né? Então pelo menos agora, nesse momento O mercado está em pânico Mas parece que o mercado está entendendo As pessoas estão entendendo Que esse pânico generalizado pode passar a qualquer momento E já passamos situações como essa E o mercado se autorregulou Pois é, galera Vamos ver o que vai acontecer Vou te fazer uma pergunta aqui Você acredita no fim do mercado de criptomoedas? Qual é o seu ponto de vista? Você acha que tudo isso vai passar? Ou você acha que realmente o mercado vai colapsar? O Bitcoin vai morrer? É a morte do Bitcoin? É o fim do mercado de criptomoedas? As criptomoedas já eram? Pois é, galera Coloca aí nos comentários Eu quero a sua opinião E não se esqueça Entre lá no nosso grupo do Telegram Venha fazer parte dessa grande família Eu quero te receber lá Lá você pode conversar diretamente comigo De madrugada, de noite De manhã Seremos ótimos amigos Um forte abraço pra você Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo